Olá minha gente, bem-vindos ao nosso programa Além do Sexo e vocês sabem né, o estado da Bahia é um estado musical e nós trouxemos hoje para vocês um produtor musical, diretor musical de Cláudia Leite e pecladista Luciano, tudo bom Luciano? Seja bem-vindo ao nosso programa Além do Sexo Tudo bem, muito obrigado pelo convite Ai que ótimo, eu estou muito feliz de estar aqui viu e poder trazer para o público né, todo que assiste o nosso programa informações tão importantes e nós hoje vamos conversar sobre música e sexualidade, olha que coisa gostosa Que legal, inédito para mim esse bate-papo Pois é, para mim também, eu sempre tive muita vontade de falar sobre esse tema, já ensaiei a escrever algumas coisas né Mas e sempre que eu sou entrevistada pela rádio, pela TV, ninguém nunca pergunta sobre esse tema Não, mas agora eu posso fazer isso no programa Além do Sexo né Que legal E eu queria saber, já vamos começar assim de cara Luciano, eu queria saber de você O que é que você, na sua opinião, acha que as pessoas sentem quando ouvem uma música em geral? Bom, nessa busca para encontrar a música perfeita, pois a música perfeita ela leva um artista do anonimato ao estrelato Ou a música errada reduz também alguém do estrelato para ficar no anonimato né Nessa busca eu faço muita audição com compositores com tudo, então além de encontrar uma letra bacana Eu também fico atento à melodia e a um conjunto de qualidade que aquela obra precisa ter Sim Porque como eu já tenho uma vivência de campo muito ampla, eu consigo perceber ali a reação das pessoas com a melodia, com a tonalidade Se a música vai sempre para uma voz masculina ou para uma voz feminina Sim Porque em tudo isso está impregnado ali uma energia que vai causar diretamente neles uma reação Então eu consigo perceber de imediato se um acorde maior, eu comparo um acorde maior Ao dia, ao sol, à alegria Nossa, que legal Já um acorde menor À noite, à lua, ao frio Gente, isso tem tudo a ver com sexualidade Isso impacta diretamente nas pessoas Sensações, claro, emoções, sensações Porque o objetivo desse programa é ampliar a visão das pessoas com relação ao sexo Porque as pessoas ficam com a impressão de que o sexo é apenas a relação sexual É a penetração, é o orgasmo, é a excitação, o desejo Não, essa parte é apenas a biologia, o componente biológico E a sexualidade é tudo mais, são as sensações, as emoções É o que a gente tem de melhor, de mais prazeroso na nossa vida Então, Luciano, deixa eu te perguntar uma coisa Você sabia que determinadas músicas, independente da letra Elas têm o poder de causar uma alteração nas ondas cerebrais? Sim, eu estudei um pouco de musicoterapia na faculdade Quando eu estava me formando, falando das matérias E tem realmente isso, inclusive pela tonalidade Porque existe um DNA das melodias que atuam em certas partes do cérebro Exatamente E quando a gente fala isso, Luciano É importante a gente deixar claro para o público Que por conta disso existe uma preocupação da minha parte E de muitos sexólogos Com notas, com músicas que têm uma conotação sexista Ou que vai denegrir a imagem da mulher Ou que são, digamos assim Com um conteúdo que beira a violência A apologia, por exemplo A uma promiscuidade Então, todos esses conteúdos que estão na música Eles vão passando para o público De uma forma muito subliminar O público não tem noção do que está acontecendo Ele repete, digamos, aquele refrão Tem refrões, por exemplo, Luciano Só para você ter ideia Uma vez, já tem alguns anos Eu fui num São João E esse São João na Bahia, gente Eles têm aquelas festas fechadas de camisa, não é? Tem, são festas indoor Indoor, né? E open bar, né? É indoor e open bar E essas festas, exatamente A pessoa vai, ela não vai Ela vai para beber Praticamente, né? E para namorar Para ficar Para se dar bem, né? Com alguém E aí, voltando Indo para o centro da cidade Eu estava em Senhor do Bonfim Eu fiquei espantada Estuprofata Isso eu toquei no assunto Depois de uma entrevista Que eu dei na Transamérica Na Rádio Transamérica Eu fiquei muito impressionada Com o refrão Que era repetido Pelas pessoas que saiam jovens Meninas e meninos Meninas principalmente De 13, 14, 15 anos 16, 17 E eles totalmente alcoolizados E eles repetiam um refrão Que dizia assim Mulher é feito lata Um chuta E o outro cata Elas repetiam isso E elas não tinham noção Do que aquilo estava acontecendo Sabe? Então eu queria saber De um músico Por favor, me diga O que você acha disso, Luciano? Olha só Tem uma coisa que é o modismo Sim Que traz um sucesso rápido Traz grandes visualizações Imediatas na internet Viraliza, né? Viraliza muito rápido Que realmente está Diretamente associado A festa naquele momento A liberdade daquele momento Ali e a bebida alcoólica Sim Se você coloca umas na cabeça Você fica mais fácil Naquele momento Você não tem a vigilância Dos pais Você não tem restrições Nem regras Você é um ambiente livre Então a música Traz esse poder De ação conjunta Para que as pessoas Se reajam dessa forma Agora Se isso é feito Em um ambiente familiar Com alguém em casa Que você não está tomando uma Não está fazendo nada Você vai reagir De forma diferente Só que o tempo de vida De uma música Deve ser muito curto Veja uma canção de Djavan De Lulu Santos Ou de Caetano Ela tem longevidade Vai ficar para a vida eterna Meu filho nasceu Tem 15 anos Já está cantando Coisas de Djavan Uma música dessa Que é funk Que a menina canta Ela não passa De um verão De um momento E o artista Que vive disso Ele tem que estar Tentando fazer mais coisas Ele não tem profundidade Para a longevidade Mas também está tudo Associado ao ritmo Que imprega naquilo Ao BPM Por exemplo Eu posso fazer uma melodia Ao BPM Que é a velocidade Da canção O jeito de interpretar Se eu fizer isso aqui É um jeito Se eu fizer aqui É um jeito O negócio se eu fizer assim Vai 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 Então já foi Já está todo mundo querendo mexer Já aqui Ninguém fica parado Exato atista Mas assim Não tem só essa conotação Eu não quero trazer assim A impressão De que só existe Um lado desagradável Do apelo sexual na música Existe também Uma coisa muito bacana Que são pessoas Que não estão Naturalmente Despertas Para a sexualidade Pessoas que elas estão Digamos Adormecidas Mas anestesiadas Casais mesmo Que não tem uma vivência sexual Muito prazerosa E que podem sim Ser despertados Com música E não só Não estou falando Daquele conteúdo Mais agressivo Estou falando De uma música A música tem a capacidade Sim De aproximar De trazer uma intimidade De trazer Digamos Lembranças Lembranças Memórias A gente lembra Poxa Tem músicas Que você na mesma hora Você traz Aquilo de volta Então Uma cena romântica Que você viveu lá atrás Você lembra de uma pessoa Eu fico impressionada A música Ela está intimamente Ligada com a sexualidade Diretamente Se você está em um encontro Com uma pessoa E você está com Segunda intenção Tanto a mulher Ou o homem Ele vai Botar uma playlist A primeira coisa Que vai fazer É botar Uma música Já está avisando Ali diretamente O que pretende O que quer Está criando um clima Um ambiente Perfeito Exatamente Você pode Dois ambientes A pessoa está sentada Para bater um papo Com música E sem música A pessoa que está Conversando com a música Ela tem muito mais Capacidade De se permitir Assim como Um pouco de bebida alcoólica Que ela vai fazer Uma alteração também No cérebro Então Eu não estou falando As pessoas têm que beber Para poder namorar Não Mas pessoas tímidas Por que Que eles saem E tomam uma Para poder ter coragem De cantar alguém É Porque tem uma alteração Existe uma liberação Nos centros cerebrais Que faz com que a pessoa Fique mais relaxada Mais solta E a música também Tem essa capacidade Gente Tem exatamente Vocês que não gostam De bebida alcoólica Por exemplo Olha aí A música A música É perfeita Para criar um clima Você vai Juntar a música Com o perfume Que você vai colocar Com o decote Com a camisa Você vai fazer a barba Vai pintar o cabelo Vai fazer o salão A mulher vai fazer as unhas Luciano Você é romântico? Muito romântico Que legal Muito bacana O romantismo Ele vai mudando A face dele As pessoas Mesmo as que não São muito românticas Elas têm que encontrar Uma forma de ser Por exemplo Antes ser romântico Era fazer poesia Dar flores Abrir porta de carro Hoje Já por exemplo É outra coisa O que na sua opinião E ligado a música Poderia ser A gente chamar de romântico Que estilo de musical Você considera romântico? Olha só O blues Ele é romântico Sim O pop é romântico O R&B Também é romântico Existem lindas melodias Que criam um ambiente Que proporcionam Um ambiente romântico Roberto Carlos Tem canções Eternizadas E puro romantismo O blues Ele tem Umas coisas Que ele Ele cria uma tensão Então ele está aqui Você pode aquecer Ele Você tem Roberto Carlos Você tem Depende da música Do clima Que você queira criar Naquele momento Muito bacana Luciano Olha Eu achei Muito interessante Tudo que a gente Conversou E para o público Saber aqui Gente Quando vocês quiserem Criar um clima Estiverem precisando Então vamos lá Música E saber que estilo musical Vocês vão colocar Para poder criar um clima E qualquer dúvida Vocês entrem em contato Com a LFTV Pode entrar em contato Comigo também Nas minhas redes sociais E com o Luciano também E Luciano Pode? Pode sim Eu acho inclusive Que você tem que se preocupar Com Quando a gente prepara um show Você prepara no começo Meio e final Que é um repertório Set list Então para um encontro Você tem que começar Com aquela cançãozinha Aí tem o momento Da conquista Tem o momento Do auge Do ápice Que você precisa realmente Fazer que a pessoa Tenha calor no momento Que é tirar a roupa Avançar em você Para beijar E depois tem que ter A calmaria Para relaxar Para suavizar Para a gente finalizar o programa Que música bota Para melhorar a qualidade Do orgasmo Não vai? Do orgasmo Só para a feira O acorde dominante Ele é um acorde Que ele sempre espera Uma resolução Ele está sempre aqui O tempo todo Ele está aqui Esperando isso aqui Aqui você está no ápice dele E ele espera isso aqui Então você tem que procurar Canções Que criem esse clima De tensão Que é o momento Do auge mesmo E agora? Pronto Foi bom para você? Foi ótimo Foi bom para todos nós Obrigada Luciano Gente então Essa foi mais Uma entrevista Do Além do Sexo O seu programa Sobre sexualidade Sobre generalidade Sobre vida Sobre prazer É isso aí Continuem ligados No nosso programa E acessem Nossas redes sociais